Bom dia, bom dia, bom dia, escorpianos e escorpianas, como é que vocês estão? Como tá essa força? Como foi receber aquela mensagem na semana passada? Uau, que delícia, né? Só gratidão, universo! Foi incrível, eu fiquei muito feliz na semana passada pela chance de vocês. Vamos ver o que que sai hoje. Bom, pra vocês que já me acompanham, vocês entendem do que eu tô falando, pra vocês que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Felipe Santos, eu sou terapeuta, mestre, facilitador, quântico, integrativo e oraculista, fundador e proprietário aqui do Espaço Gratidão. Trago semanalmente as tiragens para o signo, tá? Essa semana, como é a última semana de março, já entrando em abril, eu estou fazendo a tiragem já pra abril, a tiragem é um saldo coletivo do signo de escorpião. Gratidão por escolher voltar, vocês já fazem parte, eu estou te permitindo conhecer você que tá chegando agora. Gratidão de todo meu coração. Essa é uma tiragem coletiva e intuitiva, não vai ressoar com todos. Nem tudo aqui vai ressoar na sua energia, é muito importante que você dê uma olhada também no seu ascendente e na sua lua, pelo menos, tá? Essa é uma tiragem que ela é destinada a quem possui sol, lua, ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio, Jôpter, no signo de escorpião. Se você tiver algum outro ponto forte no signo de escorpião, vale pra você também, tá? E assim, se você tiver aqui pra saber sobre um escorpião ou uma escorpiana, posso sim estar falando com você, ok? Gratidão, universo! Aqui na descrição do vídeo eu deixo pra vocês o cronograma fixo da minha semana, no dia de cada 100 mais lives, os vídeos, tá? Mais abaixo eu deixo a indicação de dois sites pra que vocês façam um mapa astral gratuito pra vocês, caso vocês não saibam as posições dentro do seu mapa astral. Mais abaixo eu tenho o contato da Renata Coelho, caso você deseje um mapa astral com interpretação, ela faz mini mapas astrais, com valor mais acessível, linguagem de fácil entendimento, bônus de sinistria amorosa. É só entrar em contato com ela, tá legal? Mais abaixo aqui um pouquinho tem o meu WhatsApp, caso você queira marcar uma consulta na sua energia, na sua vibração, ou caso você queira pegar o endereço pra você enviar aí algum presente pra mim ou para o espaço, fique à vontade. Mais abaixo eu tenho o idoling Espaço Gratidão, lá vocês encontram os valores de todos os meus trabalhos, né? Diz tudo o que eu faço aqui no Espaço Gratidão, os cursos, a terapia, as consultas com o tarô e o baralho cigano, os produtos que eu vendo, logo, logo eu tenho mais novidade. Inclusive tem uma promoção rolando até dia 8 aí, as consultas por tempo com 20% de desconto e perguntas avultas também com desconto, dá uma olhadinha lá na comunidade. Eu deixei a promoção lá pra vocês darem uma olhada, tá? Lá no link também tem o direcionamento pro Instagram, convido vocês a me seguirem lá. Mais abaixo temos aí a chave PIX do Espaço, caso você deseje, né? A melhor ideia é minha, a chave PIX, caso você deseje fazer uma contribuição espontânea e voluntária, fique à vontade, gratidão. A RIPA continua rolando, são 100 números a 10 reais cada um, tá? Você escolhe ainda, ou ainda está disponível alguns números. São três prêmios, o primeiro prêmio é uma consulta de duas horas comigo, mais uma mesa radiônica, tá? E hoje, a partir das 19 horas, eu vou disponibilizar pra vocês o vídeo com a minha história, como eu já prometi pra vocês, né? Falando das minhas superações, da transformação que minha vida alcançou através do amor próprio, da elevação da autoestima e da autovalorização, né? De quem sou eu, ok? Gratidão, mensagem para o coletivo do signo de escorpião, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, compartilhar, e, claro, né? comenta, porque eu amo interagir com vocês, eu amo responder os comentários de vocês e conversar com vocês em gratidão de coração. Salve, universo, o amor sobre a luz, salve o grande espírito criador, salve a divina presença do seu sou, Deus, Deus, universo, qual que é a mensagem, as energias, os possíveis acontecimentos, as orientações, que vocês trazem aí para o coletivo do signo de escorpião. Salve, universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador, divina presença eu sou. Mensagem para o coletivo do signo de escorpião, gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá, então. Uau! Prosperidade, vida feliz, o universo convidando você a enxergar a beleza, o valor, a magnitude, a partir das pequenas coisas, tá? Essa prosperidade chega depois de um tempo de insônia, de preocupação, de bastante ansiedade, tá? Ó, esse meio de ame eu prometo para vocês, vamos ver quais são as próximas energias, mas eu já, já sinto infeliz aqui com essa energia, parece que vocês estão aí, realmente, né? No propósito de prosperar, vocês entenderam a mensagem? Um pau, um página de pau, um A de espada, um, três de espada, as estrelas, as estrelas, uau, gente, um página de pau, um A de espada, um três de espada, as estrelas, embaixo da estrela, o rei de copa. Queridas amas, prestem atenção, tá? Eu vejo aqui vocês iniciando algo novo, algo com bastante empolgação, com bastante paixão, e com bastante velocidade, né? Eu vejo vocês colocando em prática alguma nova ideia, alguma nova consciência, um novo projeto de vocês, tá? Eu vejo que uma nova ideia surge, eu vejo vocês iniciando algo que tende a ser muito promissor, e que põe fim a uma angústia que vocês venham vivenciando, né? Procure, querida alma, se perdoar por aquilo de ruim que você permitiu que chegasse até a sua vida. Busque se conectar com a sua espiritualidade, busque, né? A reconhecer. observar o teu brilho, veja quanta iluminação você possui, faça algumas respirações e perceba quantos seres lindos e incríveis, né? Do mundo espiritual, te acompanham, te amparam, e te dão força. Muitas das vezes, a gente precisa, pra gente conseguir entender tudo isso, a gente precisa olhar pra tudo que a gente passou e ver, uau, né? Quantas coisas eu já não superei, quantas coisas pelas coisas eu já não passei, e eu vejo aqui realmente, de fato, né? vocês aí conseguindo dominar as emoções de vocês, depois de um período de luto, depois de um período onde muitas coisas desmoronaram na vida de você, e assim vocês recuperam a força, vocês dominam o instinto de vocês, vocês conseguem dominar aí a sombra, os leões, os monstros que atormentam, né? Todo mundo é atormentado por algum monstro interno, medo, culpa, rancor, raiva, é necessário que a gente abra a mão de alguma coisa, pra que a gente alcance a verdadeira prosperidade, pra que a gente alcance a plenitude, pra que a gente tenha paz e espírito, e esse é o objetivo, sabe? Porque eu vejo que vocês iniciam algo com bastante empolgação, eu vejo que realmente aí, eu vejo vocês se inspirando, começando algo a partir dessa nova ideia, eu vejo vocês aí, e é uma ideia que leva vocês, vocês podem ver que essa espada tem uma coroa em cima dela, né? É uma nova ideia que tende a te levar longe, a te levar, né? Pro topo. Que te ajuda a realizar sonhos, e essa, querida alma, presta atenção em como o seu coração vai se sentir durante esses pensamentos, porque quem abriu essa ideia chega, e é uma ideia que é trazida pela espiritualidade. Não é igual a página de espadas, por exemplo, que você destaca um monte de ideias, não. Daqui é uma ideia, uma inspiração, trazida pela própria espiritualidade, e colocada à mão, né? Na sua consciência. Pra que você vá lá, materializo, e trabalhe essa energia. Que linda, que maravilhosa. Energia, já pularam três cartas. Aqui eu vou aceitar essas três cartas que pular, tá? Temos um cavaleiro de paus, um seis de paus, e uma rainha de ouro. Uau, gente! Que delícia! Eu lembro que por um bom tempo, acho que foi umas três semanas seguidas, fiz umas leituras assim, que vocês estavam emperrados, batendo cabeça, mas, poxa, desde semana passada, e essa ideia que chega aí, trazendo mudança, trazendo motivação, inspiração, e é o seguinte, eu vou dizer pra vocês que provavelmente essa é uma energia que chega pra vocês aí já logo no início, né? Na primeira semana, mais tardar, no meio da segunda semana. é uma mudança, uma novidade, que faz com que vocês se sintam vitoriosos, vitoriosas, reconhecidos, reconhecidas. Faz com que vocês entendam, percebam, falam, uau, né? Realmente, eu sou forte, eu tenho capacidade. Realmente, tá tudo dentro de mim. Porque vocês, a partir disso que acontece, vocês começam, vocês falam, mas eu não preciso de fulano, nem de fulana, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, tudo que eu preciso, eu já tenho. Porque você, escorpiana, escorpiana, você já é a prosperidade. Você, escorpiana, escorpiana, você já é autossuficiente independente. Tá tudo na sua mão e você é capaz de muito mais do que você pode imaginar. eu vejo uma grande conquista aí na sua vida nesse mês de abril. Pra você, escorpiano, escorpiana. A grande maioria do grupo que eu falo é um grupo que tem ouvido as orientações e tem feito sua parte. Tá? Lembre-se, por enquanto, até agora, mais é essa orientação de se perdoar, perdoar teu próximo. Porque tudo que nós passamos na nossa vida, queira você, queira ou não, concorde você comigo ou não, e essa é a mensagem que eu trago, tudo é consequência das suas próprias escolhas. E isso não é pra você se culpar, é apenas pra você assumir a responsabilidade sobre a sua vida e se perdoar. Entender que ninguém é capaz de fazer mal a não ser que você permita. se você já foi traído, traída, você permitiu, porque o pessoal escolheu. Se você se frustrou, seja lá o que você passou na sua vida. Foi escolha sua. Assuma essa responsabilidade e se perdoe, porque aí fica tudo muito mais leve. Não é pra você se culpar, pra se chicotear, nem pra ficar rancoroso, rancorosa. porque aqui é você com os mundos na mão. É você pleno, pleno, é você concluindo uma fase da sua vida. É você concluindo um processo, algo que você iniciou lá atrás, algo que você já estava buscando, você consegue a conclusão, você consegue terminar. eu vejo muito de vocês aí a partir de tudo isso indo embora pra uma nova realidade, fazer uma viagem, partindo pra uma nova direção profissional, afetiva, amorosa. Eu vejo vocês a partir de tudo isso que acontece, vocês cocriando a realidade que vocês desejam e vocês materializando muita coisa, saindo de um desequilíbrio, saindo de um momento de estagnação e colocando sabor, temperando a vida de vocês e isso é lindo. Acolha essas informações, faça o que tem que ser feito, preste atenção na sua intenção, preste atenção nas oportunidades que surgem pra você durante o mês de abril. Vamos ver o que que o Tarot dos Anjos fala. Lembre-se de tudo que você for iniciar nesse mês de abril, escorpiano e escorpiana, faz o que vocês sabem fazer de melhor, que é colocar intensidade. Seja intenso, seja profundo, coloca paixão, coloca empolgação, coloca principalmente amor naquilo que você vai fazer. Salve, universo, salve os anjos e arcângelos, serafins e querubins. Salve. Energia para o coletivo dos signos e escorpião nesta manhã de quarta-feira para o mês de abril. O que está disponível para os escorpianos e escorpianas nesse mês de abril? Parceria? Existe a probabilidade de alguém do passado voltando? Existe a necessidade porque o página de pau ele tem muito daquela energia de começar as coisas com muita empolgação e depois perder o ânimo. O dois de pau me fala aqui da necessidade de você continuar avançando. Avance. Continua caminhando. Esse reconhecimento provavelmente vem através de algum convite que alguém te faz. De alguma parceria que você faz? Já pularam duas cartas aqui. Sete de ar. Procurem três espadas mais uma vez. Tá? Mais uma vez. Pessoal, presta atenção porque chegou uma orientação aqui bem importante para você que eu quero transmitir para vocês. Tá? Planeje muito bem aquilo que você vai fazer. Por mais que a ideia seja interessante, coloque intensidade sim, mas planeje. Preste atenção em como você vai colocar tudo isso em prática. Seja prudente na hora de colocar isso em prática para que você realmente alcance essa prosperidade. preste atenção porque vão surgir algumas coisas durante o mês de abril para vocês escorpianos e escorpianas que não convém vocês abraçarem, que não convém vocês entrarem nessa energia esteja atento, esteja atenta, preste atenção às pessoas que entram na sua vida, preste atenção nas suas ações, nos seus comportamentos e principalmente preste atenção porque eu vejo que apesar de tudo apesar das coisas estarem melhorando apesar de as coisas estarem ficando boas eu vejo que você ainda está guardando muita tristeza muita angústia você ainda guardando muito rancor o três de espada apareceu duas vezes aqui no jogo e eu falo que vocês estão guardando por quê? por causa desse dessa sacerdotisa aqui ouve a sua intuição tenha paciência analise as coisas antes de viajar tá traz mais amor para sua vida para de ficar olhando para trás quem vive de passado é museu tá a vida ela é agora a vida ela acontece no momento presente o passado não volta perdoe-se perdoe-se porque quando você se perdoa você consegue viver com muito mais facilidade com muito mais harmonia consequentemente quando você se perdoa você também é perdoado pelo restante e a partir disso você consegue prosperar porque eu sinto muito mas não é possível prosperar na vida com rancor e sentimento de culpa e se você não está disposto disposta a perdoar eu sinto muito mas você vai continuar sofrendo ah Felipe mas foi fulano que fez não foi você você faz a sua parte ou se o outro vai fazer a sua parte a parte dele ou não já é outra história e lembre-se do que eu falei que aconteceu alguma coisa porque você permitiu e é normal é natural a gente errar perdoe-se por ser permitido perdoe-se por esse erro é hora de curar o teu passado tanto que nós temos o arcanjo Rafael é hora de você escolher e o que que você escolhe você escolhe viver no aqui no agora ou você escolhe viver lá no passado sentindo ressentindo remoendo e ruminando as dores pelas quais você já passou é hora de você trazer mais verdade mais honestidade para com você mesmo porque o que tem disponível pra você escorpiano escorpiana é algo incrível e maravilhoso e o melhor de tudo isso você merece porque o universo jamais permitiria ou traria isso pra você se você não merecesse não importa o que você fez não importa o que fizeram com você só importa o aqui e agora só importa se você tá disposto disposta a perdoar pra que você receba toda abundância e prosperidade que o universo deseja lhe entregar ok salve cigano salve a cigana salve santa saracali op tchau oriô op tchau oriô salve salve energia do povo do oriente salve energia do povo cigano energia do povo cigano para o coletivo do signo de escorpião eu vejo que realmente tem coisa nova chegando tá coisas que vão direcionar impulsionar vocês em direção ao sonho de vocês eu vejo novos inícios eu vejo vocês iniciando algo o cavaleiro não tem que trazer boas novas o nome de copas é você sorrindo e agradeça porque é a tua espiritualidade o teu povo trazendo para você é algo extraordinário energia para o coletivo aqui ó a cigana salve cigana salve cigana salve anjo 1111 deseja transmitir uma mensagem para você escorpiano escorpiana uau quanto número 1 muitos e muitos número 1 no jogo de vocês deem uma procurada também na energia do número 1 para vocês tá a cigana novas ideias é o espada de novo aqui a cigana é um 11 a necessidade de você buscar mais a tua espiritualidade ouvir mais a sua intuição trabalhar mais o teu emocional a necessidade de você sentir merecedor merecedora você está numa energia de recepção você está numa energia de receber as bênçãos afeitos para de se culpar para de ficar se chicoteando por algo que foi feito que não vai ter como mudar apenas o perdão transforma essa situação para a cigana aqui a leveza a doçura para de ficar alimentando o pensamento negativo para de ficar vibrando nessa energia de baixa elevação de baixa vibração limpe isso de você coloca mais empolgação mais ânimo na sua vida seja mais positiva mais positiva você está num momento de colheita aí corta aquilo que não faz mais parte que não que não que não conduz você a uma realidade verdadeira algo real corta de você aquilo que não te nutre você está numa fase de iniciar algo muito muito promissor nós estamos fechando o jogo de vocês com dez de ouro nós estamos fechando o jogo de vocês com os livros novos estudos novos conhecimentos novas agilidades novos trabalhos prosperidade 26262 se prepara para viver um período de prosperidade e abundância uma grande transformação acontecendo na sua vida tá busque se elevar espiritualmente emocionalmente mentalmente busque acreditar mais em você mesmo em você mesmo tá legal energia dos médicos ascensos para o coletivo do signo de escorpião salve a luz salve o amor salve o grande espírito criador salve toda a fraternidade branca mensagem dos médicos ascensos para o coletivo de escorpião vocês que já conhecem aí mantrem aí como eu vou mantrar se quiser que eu ativo junto com vocês no comentário é só comentar igual eu vou falar pra vocês aqui uau olha quem tá aqui vocês sabem quem é essa se vocês conseguirem dar zoom aí no youtube eu não sei se dá pra dar zoom mas aqui é a metraporte e quem veio falar com vocês é a metraporte e a metraporte é a chama gêmea de Saint Germain é a grande transmutação ela é a chama gêmea do churranco do raio violeta olha só a força o poder que vocês escorpianos escorpianas possuem eu sou a oportunidade de transformação eu sou a oportunidade de transformação eu sou a oportunidade de transformação assim é está feito o mantra aí que eu vou ativar junto com vocês mestraporte para vocês quem quiser a foto da metra a foto do livinho né da parte onde tem a metraporte é só me chamar no whatsapp que eu mando para vocês com muito prazer com muita felicidade tá natidão portia 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 mestraporte é você escolher essa carta pois esta é uma grande oportunidade de fazer uma nova escolha buscar transformações e libertar-se do passado limitante e negativo a cada momento você pode fazer novas opções e modificar a sua vida cada pequena decisão que você toma tem o poder de alterar totalmente o seu futuro portanto avalie bem quais são as condições que se apresentam em sua vida hoje que não o satisfaz e aproveita aproveite as oportunidades de mudanças que a vida lhe oferece quem quiser a carta que tem invocação da metroporte vale a pena gratidão de coração não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal compartilhar comentar é uma grande honra poder fazer esse trabalho aqui para todos vocês gratidão eu cresço muito cada vez que eu faço esse trabalho e vão lá assistir o vídeo que eu tenho certeza que vai motivar muito vocês conhecer um pouco da minha história saber das coisas que eu passei e que não existe impossível porque se eu estou aqui como eu falo para vocês é porque assim nada é impossível o amor existe e eu vou dizer para vocês é muito emocionante uma história e vocês vão gostar bastante gratidão de coração namastê e sabe se eu estou aqui qualquer um pode estar aqui você também pode estar onde você quiser porque tudo é possível beijo no seu coração namastê e gratidão vejo vocês amanhã ou na próxima tiragem tchau tchau